Coisa Boa é Bailão Bem melhor é mulher Cerveja bem gelada Tô solto na noitada Eu tô no arrasta-pé Coisa Boa é Bailão Bem melhor é mulher Cerveja bem gelada Tô solto na noitada Eu tô no arrasta-pé Se você anda meio triste com a vida Deve pro banco e cortar o seu cartão Se o seu alto nunca sai da oficina Já tá cansado de andar só de fusão Se tenta a sorte lá no bingo da esquina E o teu número não sai na locução Não fique triste pois a vida nos ensina Não vá igreja pois não é a solução Pegue a verba que o pastor te obriga E vá correndo gastar tudo no bailão Coisa Boa é Bailão Bem melhor é mulher Cerveja bem gelada Tô solto na noitada Eu tô no arrasta-pé Coisa Boa é Bailão Coisa Boa é Bailão Bem melhor é mulher Cerveja bem gelada Cerveja bem gelada Tô solto na noitada Eu tô no arrasta-pé Se a vida anda meio dura com você E o boteco da esquina te comprou Se a tua mulher gasta tudo no salão Punha cabelo e até depilação Se a sua sogra veio morar com você Só vê novela, o Gugu e o Faustão Não fique triste pois a vida nos ensina Não vá igreja pois não é a solução Pegue a verba que o pastor te obriga E vá correndo gastar tudo no bailão Coisa Boa é Bailão Bem melhor é mulher Cerveja bem gelada Tô solto na noitada Eu tô no arrasta-pé Coisa Boa Tô solto na noitada 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 Tô solto na noitada